Olá, tudo bem? Olha, eu falei com o senhor do Zé Aldeus e ele entendeu o trabalho de trabalho de editar. Então, o momento, o nosso trabalho de editar, você ganha uma nota do nosso edição, pode falar o shake, você já colocou o shake, né? Ou então, o nosso energético, você já colocou o momento. Na verdade, tudo foi isso, o gente viu o Zé Aldeus. Então, se diga. Então, olha só. Isso aqui é muito simples. Obrigado, gente. Você pode preencher, só que eu vou te ajudar a preencher. Então, no dia de hoje... A sua idade, qual é a sua idade? 17 anos. Quanto você perde? 15. 15. Então, se você tiver palácio disponível, não te peça a atenção. Quanto vai ser melhor? 16. 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 17. 17. 17. 19. 19. 18. 19. 19. 20. 21. 26. 26. 26. Em seu dia a dia, você costuma consumir cereais integrais, ou não? Você costuma consumir peixe, pelo menos três vezes por semana, ou não? Você sempre faz o que é da manhã completa, com o alimento saudável, ou não? Você tem um consumo regular de água todos os dias, ou não? Você evita a pedida de gás dedicado, senhora? Você costuma fazer lanche saudável durante o dia, senhora? Você utiliza suplementos profissionais, senhora? Você pratica atividade física regulamente, senhora? Você costuma ter tempo para praticar atividade cuidados? Você se alimenta com os braços corretos, sem curar mais exercícios? Você costuma ter energia em disposição para cumprir seus desafios de água? Você se imagina com 80 anos com saúde e disposição? Seu comportamento é rascaldo e estressado? Você é visto a 20 escadas durante o dia, quando estressado? Você já faz dieta de compreender o peso, senhora? Você acha difícil manter o peso que deseja? Você está feliz com seu peso, com seu corpo? Não, não estou tentando curar, então eu não acho. Não. Quanto você vestia quando você estava na sua melhor forma? Quanto a melhor sua roupa? Eu só tinha ideia de ganhar quase um peso. E quanto é hoje? Hoje eu fico muito. Você gostaria de ganhar peso ou de peso? Ganhar peso. Ganhar. Me dê três motivos para você ganhar peso. Nenhum, a gente vai ficar saudável. Saudável. Não, aquele momento é muito saudável. Eu tenho uma boa vida, porque eu posso ir até o tempo que eu não tenho. Boa vida. E é esse. Um outro motivo, se ganhar massa muscular, qual é o motivo? A gente vai passar por lá. A gente vai ganhar peso, a pessoa ficar barriguda, ficar feia, não é isso que você quer, não é? É o 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 que você quer, não é? Quanto tempo você acha que vai levar para chegar ao seu tempo que eu fizer? Quanto tempo? Você quer ganhar quantos quilos? Quanto tempo? 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 Muito bom. Para ganhar peso. Você tem mais um outro objetivo fazendo ganhar peso? É saudável. Ótimo, muito bom. Agora que você completou a sua avaliação, você está mais perto de atingir sua resta de bem-estar. Assinar e abaixa o ponto de sim e não você responder em cada área E reflita com qual você quer começar a sua mudança Alimentação saudável 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 9 Estilo de vida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 E 1, 9 Controle de peso 1, 5 E 2, 9 Se você respondeu sim para a maioria das pessoas, parabéns Você já tem um estilo de vida bem saudável Se você respondeu não para a maioria das pessoas, certamente não está contente Você é o atual estilo de vida Este pode ser o momento para a mudança E eu e a embalagem podemos ajudá-la com esse verso Isso daí Então aqui no verso, você tem que fatores chaves para o bem-estar Dieta equilibrada Tem algumas dicas, então se for uma dieta mais equilibrada Inclusive fala de suplementos Exercício físico pregoar Atividade pregoar É essencial para o que está bem-estar Beber água Água exibir o papel essencial Ajuda o caminho, uma dose acessual para o bem-estar E aqui tem uma tabela de peso saudável Então, por exemplo, no seu caso Que tem 1,68 Então, em peso normal 1,68 Coloca aqui assim Na taxa de 70 a 60, certo? Tá? Aí aqui tem o meu telefone E 60 Você gostou dessa autoavaliação de estados? Muito Muito bem Então, me diz aí o nome de uma pessoa que gostaria de ganhar A palavra do shape e mais essas perguntas da autoavaliação O nome dele? É Guilherme Guilherme Ok, depois pode pedir o telefone Outra pessoa Eu conheço o meu filho Tiago Tiago O que é o Tiago? É o Benapês Também Benapês E o que? Amigo, seu parente? Sim Alguém na sua escola? Alguém com quem você está trabalhando? Não Mais um anãozinho E vai lá no torno O que é o Benapês? Não Mais uma pessoa E a gente já fez uma ideia, não sei se eu fiz uma maquiagem Pode fazer mais? Mais E agora que eu falei? Só sim Muito bem Aí Tá? Isso aqui é do Júlio Estou satisfeito com isso E eu coloco o gato dele E concluímos